E qual é a complicação na tua gravidez? Caso que tava perdendo sanguizinha, aí tava em parto prematuro, aí vocês deixaram eu aqui, tá me regulando e como é que fica, né? Certo. E, é... mas aí, até agora, os anos que você fez, como é que tá a situação? Não, não. Eu só achei meio, aí depois a pessoa começou a subir, agora tá voltando ao normal, e aqui tá ficando tudo aqui. E as voluntárias ajudam? Estão ajudando, né? Que eu tô começando hoje, mas eu gostei delas. Ainda não teve muito contato não, né? Não teve não, mas são boas pessoas. E como é que fica a família longe, assim? Você tem contato com eles? Tenho ainda uma, como é que tinha uma aqui, aí fiquei embora, só vindo a passar vocês, tipo. Mas tem um fio aqui perto da coisinha, é aqui que todo mundo tá ruim, bem cuidado, né?